Deixa eu te fazer uma pergunta, quando você come, acontece isso aqui? Parece que você está lutando contra a comida, fica suando o bigode, a testa fica toda suada, tem que usar o guardanapo para ficar se enxugando, por que acontece isso? E por que pode significar que você está com o açúcar muito alto no sangue? É um dos sinais, porque quando o corpo entra num processo de resistência à insulina e você come muitos carboidratos, açúcares, massa, arroz, pão, bolo, o pâncreas tem que produzir uma quantidade ainda maior da insulina para tentar compensar isso. E muitas vezes o seu corpo tem o sistema de hipoglicemia reativa, ele entra em estado de alerta, a adrenalina sobe muito e você tem esse suador, suador frio, parece que você está lutando, exatamente por isso, e é um dos sinais, então a hipoglicemia reativa, e eu vou colocar junto a gastroparesia, o que é isso? O seu estômago fica mais preguiçoso, o intestino não esvazia da devida forma, então parece que você comeu um boi, às vezes os pacientes me falam isso, parece que eu comi pouca coisa e eu estou cheio, já fico estufado, porque o estômago não funciona da devida forma, também é um sinal, vou colocar aqui nosso primeiro sinal, que o açúcar no sangue pode estar muito alto. Qual é o segundo sinal que você tem que prestar muita atenção? Na urina, que pode acontecer principalmente quando os níveis passam de 180, você pode eliminar açúcar pelo xixi, então tem que ficar muito atento ao banheiro, às vezes não tem formiga demais, sempre quando eu falo, não é só quando pinga fora ali, é quando você se limpa, por exemplo, coloca no lixo, então vê no lixo também se não tem formiga, pode ser um sinal de diabetes junto na urina, espuma na urina, se essa urina está fumando muito, também tem que investigar diabetes, porque pode ser um sinal que você está perdendo proteína na urina, os rins vão perdendo a função de filtração, então você começa a eliminar proteína pelo xixi, e isso se manifesta como uma urina muito espumosa, tem que prestar atenção nisso também, e na mudança de padrão, tá bom? Então é o segundo sinal, tanto você prestar atenção nas formigas, o xixi está muito doce, e também na espuma. Terceiro sinal, pressão alta, ué, mas o que tem a ver? Quando eu falo isso para os pacientes, acabam explicando, muitas vezes, sabe o que eu escuto? Ah, então é por isso que quando eu fui diagnosticado com diabetes também apareceu a pressão alta? Ou quando a minha pressão subiu, o diabetes também subiu? Porque as doenças têm uma ligação. Qual é essa ligação? Quando a insulina aumenta muito, os rins também recebem um estímulo para absorver mais sódio, para reabsorver mais sódio, e junto com o sódio vem a água também, então seu volume de líquido no corpo aumenta, e aqui também contribui para aumentar a pressão. Então é por isso que muitas vezes os pacientes têm o diagnóstico ou próximo, ou na mesma data de diabetes e de pressão alta. Então aqui, outro sinal, pressão alta, fique atento, porque os rins se programam para reter mais sódio. É um sinal bem importante. Quarto sinal, visão, alterações na visão. Tem que fazer o exame de fundo de olho, porque quando o açúcar está muito alto no sangue, aqui não precisa ser nem muito alto. É um sinal bem silencioso, muitas vezes, mas ele acaba prejudicando os vasos da nossa retina, o vaso dos olhos, e tem a chamada retinopatia diabética. Então sempre que tiver qualquer alteração no açúcar no sangue, você tem que fazer uma avaliação com oftalmo também. Também bem importante aqui, porque muitas vezes você acaba não sentindo, só vai sentir quando tem uma alteração mais grave e fica mais difícil de fazer o tratamento. O quinto sinal, sobre a sensibilidade, eu vou pedir uma atenção especial para os seus pés. Sabe aquele sapato que você usava, ficava apertado, ou aquele salto que não te incomoda mais, não tem que prestar atenção para ver se não está apertando muito. Ao passar do tempo com o açúcar alto no sangue, você vai perdendo a sensibilidade. Pode se manifestar também como queimação, mas preste atenção na sensibilidade, porque esse sinal aqui, às vezes quando você percebe, já tem um machucado, um machucado que não melhora, muitas vezes é por conta do açúcar alto no sangue. Então, diminuição de sensibilidade. É de todos um dos mais difíceis de ver, porque como vai acontecendo aos poucos, muitas vezes você vai se acostumando. Então às vezes dá uma topadinha, dá uma batida na quina, não sente tanta dor, às vezes nem sente dor. Pode ser um subacinal bem importante, então, de açúcar alto no sangue. Preste atenção nisso. O sexto sinal, considerado por muitos o mais importante, é justamente a alteração na libido. Nos homens, vai se manifestar também como impotência, pelo comprometimento dos vasos sanguíneos, mas principalmente por alterações hormonais. Quando o açúcar fica muito alto no sangue, o corpo perde toda a capacidade de produzir a testosterona, tem uma alteração hormonal, a insulina em excesso, modifica a relação dos hormônios, e também acontece, tanto nos homens quanto nas mulheres, com redução da libido, mas também infertilidade, ciclos menstruais ficam irregulares, e nos homens tem uma redução da produção de espermatozoides. Então é bem importante aqui, esse sexto sinal, é um dos sinais que mais chama atenção, muitas vezes os homens procuram ajuda, e tem o diagnóstico de diabetes, por conta da impotência. Tem outras coisas, todos esses sinais, às vezes o homem não dá bola, mas quando o assunto é a impotência, aí realmente procura ajuda. Mas nas mulheres também, aqui ó, redução da libido, tem que prestar atenção nisso, porque pode ser uma alteração no açúcar no sangue. Número 7, esse é um sinal que você consegue ver, inclusive nas outras pessoas, já aconteceu na rua, eu vejo assim, e avisar a pessoa, faz um exame do açúcar no sangue, procura o seu médico, ele fala para ele, porque isso é um sinal de resistência à insulina, que é acantose. O que é essa acantose? Também chamada de acantose nígricas. Aquelas manchas mais escuras, regiões de dobras, então pescoço, axila, pode aparecer. Tem que fazer o exame também, para ver como é que está tudo, esse mecanismo da insulina. O oitavo sinal, que o açúcar pode estar muito alto no sangue, infecções urinárias de repetição. Isso aqui, já vi várias vezes também na prática, o pessoal está tomando ali vários antibióticos, não melhora, tem uma infecção atrás da outra, fica um mês sem infecção, depois, quando vê que está infeccionado de novo, porque vocês já viram o sinal número 2, que os rins podem eliminar o açúcar. E esse açúcar também serve para proliferar as bactérias e você fica mais suscetível, além do prejuízo à imunidade. Então você vai ficar mais suscetível a ter infecções urinárias de repetição, aqui em homens também, não é só mulher que tem infecção urinária, mas os homens e mulheres ficam muito mais suscetíveis a terem esse tipo de infecção, infecção urinária. E o nono sinal, eu vou pedir para você prestar atenção na sua pele, então infecções fúngicas de repetição, por exemplo, e na cicatrização, você vai ter todo aquele comprometimento para cicatrizar. Então fez os pontos ali, o médico te orientou que você teria que retirar os pontos em 7, 10 dias, mas não melhora, você tem infecções, também tem que ver como é que está o açúcar no sangue. O número 10, que eu quero que você preste atenção, em relação à sua boca, os dentes, como é que está a gengiva? Se você tem muitas infecções na gengiva, a gengiva fica muito inflamada, tem muitas cáries, até mesmo uma alteração chamada de periodontite, pode ser sinal que o açúcar está muito alto, aumenta muito, inclusive, a chance de você ter um infarto. Isso já foi relacionado à saúde dos dentes, da sua boca, da gengiva, com outros fatores de risco, para o seu corpo ficar mais inflamado. Quer mais vídeos como esse? Então se inscreva no canal e ative o sininho, clique em cima do sininho, marca todas as opções. Isso é o mais importante de tudo, mais importante que curtir, eu nem pedi curtida nesse vídeo, então já deixa o seu curtir e agora eu vou deixar uma sugestão para você, é um vídeo que eu falei 10 dicas para você reduzir o açúcar no sangue sem gastar. Eu levei em consideração uma coisa que vocês falam aqui, que para ter diabetes, para tratar, tem que gastar muito dinheiro, isso não é verdade e eu te provo nesse vídeo aqui. Um abraço! Tchau! Tchau!